Salve, salve, salve galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te explicar o seguinte, quais são as melhores paridades para quem tem conta pequena, muitas dúvidas sobre esse assunto, então deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, deixa essa dúvida, manda o que você não vai responder pra você, vamos que vamos! Bom, as paridades é o seguinte, independente se a sua conta é grande, independente se a sua conta é pequena, né, as paridades elas devem se manter ali num padrão, a gente não deve operar algumas paridades que a gente considera ali fora do padrão, por quê? As paridades com maior volume, maior liquidez ali, as paridades mais negociadas, que geralmente são as paridades do dólar, né, são paridades mais previsíveis, então, por exemplo, quando o mercado ali tá rompendo uma resistência, o mercado tá rompendo um suporte, existem maiores possibilidades do mercado buscar as regiões que você quer, se você tá calculando o take da maneira correta, se você é um cara que posiciona ali o seu take da forma correta, o mercado vai ter grandes chances de buscar a sua região dentro do período selecionado, então, geralmente, eu gosto de ficar nas paridades ali do dólar. Dentro de uma escala, é assim, pra quem tem conta pequena, né, cara, você tem que operar com um lote ali de aprendizado, ó, esse é o maior erro, é, querer ganhar dinheiro antes de ter conhecimento, você não vai conseguir ganhar dinheiro sem ter conhecimento, você não vai ganhar dinheiro na aventura e operando aleatório. Então, primeiro, é importante você implementar ali os seus bons atos no mercado, sem bom hábito, sem rotina, sem repetição, sem acordar todo dia no mesmo horário, seguir uma qualidade de vida, manter foco ali, não vai. Se você sentar na frente do computador, cada dia ou no horário, cada dia você opera uma paridade diferente, um lote diferente, uma posição de entrada diferente, uma hora você entra porque cruzou uma média, ou opera aquela média high low que eu ensino de vez em quando, ou você opera ali um boleger bed, aí você coloca um RSI, enfim, vários fundamentos ali, é, a cada trade você utiliza um fundamento, isso vai fazer você ficar meio distante da consistência. Então, um dos grandes segredos é escolher ali, no começo, uma paridade, para você, ao longo do tempo, dominar ali alguns padrões. Por exemplo, eu estou operando o SHA-USD, a mesma marcação do SHA-USD, eu estou operando já há três anos, vai fazer quatro anos. A minha mesma marcação do Eurodólar tem dez anos. A mesma marcação que eu utilizo no SD, JPY, são dez anos. Eu estou há uma década utilizando a mesma marcação do Marco. Então, quando o mercado chega em regiões específicas, é normal eu entender o que pode acontecer, tanto para um lado quanto para o outro. Se chegar em uma X região e voltar a dois níveis, eu sei o que eu faço. Se chegar em uma X região e romper, eu já sei o que eu faço. Então, fica muito difícil você manter esse controle de qualidade da informação, se você é um cara que opera ali muitas paridades aleatórias. Então, é importante você passar ali pelo lado de aprendizado, tipo, mesmo em conta real, né? 0,01, 0,02, dependendo do seu saldo. Passar um período ali de dois, três, quatro, cinco, seis meses, aplicando uma rotina vencedora de repetição. Então, o que é uma rotina vencedora de repetição? Pô, essa semana eu comecei assim e finalizei ela aqui e tive um ganho X. Semana que vem eu vou fazer a mesma coisa. Repete isso sequencial. Então, você tem que repetir isso na sequência durante a maior quantidade de semanas que você puder. Então, um dos maiores segredos está ali. Feito isso, você tem que partir para escolher paridades que eu falei previsíveis, que vai chegar em um determinado ponto e o mercado pode respeitar exatamente o seu estudo. Por exemplo, o Eurodólar tem 10 anos que ele respeita esse canal de 1,14 e 1,04. Durante esses 10 anos, ele rompeu 1,14 e ele foi 10 centavos para cima no 1,24. Se você pegar, é a mesma expansão do 1,14 até 1,04 projetado para cima. Quando ele rompeu 1,04 para baixo, ele respeitou a mesma expansão de 10 centavos para baixo. Então, ele foi lá no 0,94. Então, durante esses 10 anos, ele se manteve nesse canal. Quando ele rompeu, ele rompeu 10 centavos acima e 10 centavos abaixo. Ou seja, eu sei que quando ele rompeu 1,14, possibilidade de ir no 1,24. Eu sei que quando ele rompeu 1,04, possibilidade de vir no 0,94. Para baixo de 1,09, possibilidade de vir no 0,04. Para cima de 1,09, possibilidade de 1,14. Ou seja, essas regiões estão mapeadas. E esse mapeamento, ele é mais fácil de ser encontrado em paridades ali, geralmente, que tem o cruzamento do dólar. Por questões óbvias, o dólar é o ativo mais negociado no mundo. A moeda de maior volatilidade, maior volume do planeta. É muito mais fácil, né? De médio e longo prazo aí, você ter esse mapinha em paridades mais estáveis. Então eu ficaria ali no começo no seguinte. Primeira paridade ali, evidente. Chau SD. Possibilidades de grandes ganhos com movimentos extremamente previsíveis. Por exemplo, essa semana aconteceu um movimento totalmente previsível no Chau. Ele rompe um canal no semanal. Quando é criado um novo canal, para quem conhece minha técnica sabe o que eu estou falando. Gera um novo canal. Geralmente, ele tende a ir a 50% desse novo canal e a retornar até os 50% do canal anterior. Essa semana, a batata, ele fez o mesmo movimento que ele já vem fazendo há três anos. Então eu ficaria a princípio ali com o Chau. Por simplesmente, né? Ter a possibilidade de uma conta pequena. O cara já poder ter ganhos aí significativos. Então, para mim, o Chau é o mais legal. E também a volatilidade que o Chau tem. O Chau é uma paridade ali de todas elas que ele tende a praticamente toda semana puxar tendências muito bem definidas para um lado. Então, ali na minha primeira carta, eu tenho o Chau USD. Depois do Chau USD, eu tenho ali o nosso Eurodólar. Então eu ficaria com o Chau. Depois eu partiria para o Eurodólar. Depois do Eurodólar, eu tenho ali o SDJPY, que eu gosto bastante. Algumas pessoas gostam de colocar o GBP ou o SD antes do SDJPY. Ok, é uma paridade também que movimenta bastante. Mas aí eu coloco o SDJPY antes do GBP. Embora algumas pessoas discordem. Pode ser uma questão de hábito. Eu estou tanto tempo no SDJPY que eu acabo gostando bastante. Mas eu tenho ali o SDJPY. Depois do Eurodólar. Depois eu ficaria ali com o GBP ou o SD. Depois do SDJPY. Então eu ficaria Chau USD, Eurodólar, USDJPY, GBP ou SD. E aí eu iria depois para EuroJPY. Antes de EuroGBP. AUDJPY. GBPJPY. Olha o leque já está grande, cara. GBPJPY. Aí eu viria com mais uma do dólar. AUDUSD. E aí eu fecho meu caixão. Aí vai entrar a polêmica aí dos apaixonados. Mas você não. Você não falou de CodJPY. O SDCAD. Cara, não. Eu ficaria... Eu colocaria em uma escala. Eu já falei aqui 8, 9 paridades. Eu não preciso de colocar mais uma paridade aí no meio. Ai, Marcelo, mas eu gosto. Vai lá e opera. Eu estou falando na sequência do que eu acredito que sejam as mais previsíveis ali. As mais tranquilas de se operar. Então o iniciante tem que buscar paridades que geralmente é o mais do mesmo. Se você pegar o Eurodólar ali. Pô, ele oscilou 10 centavos para cima e 10 centavos para baixo. Aí nos últimos 10 anos. O dólar e ele também. Né? O SHAO nos últimos tempos aí é só alta. Ele tem picos de retrações. Ou seja, se você sabe que o SHAO é só alta. Praticamente toda semana a gente vem mais confortável para situações de compra na maioria das vezes. E teoricamente a gente já consegue entender quais serão os pontos que ele começa a cair. Quais serão os pontos que geram força vendedora. É muito fácil mapear isso no SHAO. Então se eu acabei de te dar aqui 8 paridades. Primeiro que você não vai dar conta de operar todas essas paridades. Entendeu? Você não vai dar conta. Imagina você operando 8 paridades. Você vai operar aleatório. Você vai operar todo perdido. Então diante de todas essas paridades. Escolhe uma. Passa alguns meses treinando nela. Conhecendo o movimento. Entendendo como funciona o macro para o micro. Vendo como o ciclo se comporta no M15. Toda semana a mesma leitura. Início, meio e fim de mercado. Duvido você não ficar craque. Entende? Então vai por essa escala. SHAO USD. Se o SHAO USD ficar muito caro para você. Vai no Eurodólar. Depois do Eurodólar vai no USDJPY. GBPUSD. E aí você pode partir depois para paridades do EuroJPY. GBPJPY. EuroGBP. E por aí vai. As outras não faz tanto sentido assim. Se você quiser você fique à vontade. Só não vai operar as paridades exóticas. Por exemplo. Eu vejo muita gente procurando na Hantec. Querendo operar o SDBRL. Não faz sentido. Você vai pagar ali mil pontos de spread. Se você abrir uma ordem a 1.0. Mil pontos de spread. É mil dólares só de spread. Só de corretagem. Se você não tiver dinheiro na conta. Para abrir uma ordem dessas. Cara. A sala dele não vai ser aberta. E se você quer operar o SDBRL. É melhor você operar no Brasil. Se você está em uma corretora de forex. Operando fora do Brasil. Por todos os benefícios que operar fora do Brasil te traz. Não faz sentido você gastar o seu tempo ali. Operando o SDBRL. Por exemplo. Que é uma paridade exótica. Uma paridade onde a base é muito forte. E a cotação não é tão forte assim. Geralmente uma moeda fraca. Entende? Então é legal ter as duas bases bem fortes ali. Para o trade fazer sentido. Então tirando as paridades exóticas. Opera o que você quiser. Mas dentro de uma escala. Eu ficaria com essa lista aí que eu passei para vocês. Beleza? Deixa o like aí. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. E vamos que vamos. Recadinho importante aqui. Muita gente me pergunta. Marcelão. Qual corretora você opera? Eu opero pela Hantec. Já há muito tempo que eu opero pela Hantec. É a corretora que eu mais gosto. E hoje a Hantec dá uma atenção super especial no Brasil. Atendimento em português. Para você que é brasileiro. Principalmente para você clicar aqui embaixo. E abrir a conta pelo link que está aqui embaixo. Tem um link aqui na descrição do vídeo. E para você que abrir essa conta aqui no link. Você vai ter ali um atendimento super especial. Pelo time da Hantec. Beleza? Então. Hoje é uma corretora que tem atendimento em português. Você consegue sacar ali. Receber em pix na sua conta. Mandar um pix. Saque muito rápido. E sem contar. Que é uma corretora que tem uma execução fantástica. Eu aguento falar que hoje a melhor execução disponível para brasileiros. Beleza? Então para você que quer abrir a sua conta na Hantec. Clica no link aqui embaixo. O seu atendimento vai ser espetacular. A pleasure. Tchau. 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 O que é isso?